Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelerac Sport. Você sabe o que é a B3? A B3, pessoal, é a Bolsa de Valores de São Paulo. Eu estou hoje aqui, tá, visitando e não é por acaso. Você sabe que o Brasil é um dos países com maior variação cambial que existe no mundo, tá certo? E talvez, quando você pensa na Bolsa de Valores, você pensa que é só para investimentos de risco, mas isso é um mito. Na verdade, a B3 é a fusão de três entidades financeiras e uma delas é a Bolsa de Mercadoria e Futuros, e que pode justamente ser usada para proteger o seu dinheiro, os seus recebimentos de exportação, os seus pagamentos de importação, através de investimentos, de títulos que você, de papéis que você pode fazer aqui na B3. E o vídeo de hoje, pessoal, é sobre isso. Você quer saber mais sobre isso? Fica nesse vídeo até o final. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva no canal. Esse é um canal de comércio exterior. Dá teu like e logo após a vinheta, você vai ficar com um vídeo completo sobre como se proteger da variação cambial usando a B3. Fica no vídeo. Até o final. Olá, pessoal. Bem-vindos a esse vídeo super especial aqui do canal Acelera Export. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite agora, se inscreva, curta, compartilhe, assista o conteúdo até o final. Como você viu no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre a Bolsa de Valores, sobre a B3, como ela pode ajudar a você aqui, como se proteger da variação cambial no comércio exterior. Quem exporta ou importa tem uma preocupação muito grande em relação, se você exporta, quanto você vai receber no prazo de pagamento e nunca é tão rápido, mesmo em negócios à vista, levam alguns dias, às vezes semanas para você receber. E se varia para cima, ótimo, você ganha dinheiro. Mas se o real se valorizar e o dólar perder valor, você como exportador vai perder dinheiro. No caso do importador é o inverso. Se o dólar ganha valor e o real se desvaloriza, ou seja, a taxa sobe, você paga mais. Então é sempre um problema. E para você fazer essa proteção, a gente usa uma estratégia que chama estratégia de hedge. Mas o que é isso? Por que é importante? Justamente por isso, porque no Brasil é um país que tem muita variação. Talvez, quem não está tão habituado, não acompanha o comércio internacional, pensa que nos outros países é assim, mas não é. A taxa de câmbio na China varia muito pouco. Em países aqui da América do Sul, como por exemplo, eu posso citar a Colômbia, varia pouco. A Argentina, sim, varia bastante. Mas existem outros países que não variam tanto. Na Europa, enfim. O Brasil, sim, tem bastante variação e isso prejudica tanto o recebimento das suas exportações como o pagamento das suas importações. Então o hedge é como se fosse um seguro, tá certo? Agora, como ele funciona? O que é o hedge cambial? O hedge cambial nada mais é do que você usar ativos financeiros para proteger o valor das suas importações ou exportações das flutuações que ocorrem. É isso que é o hedge. Então o hedge não é algo que você compra diretamente como um seguro, não. É uma estratégia derivada, tá? De muitas maneiras. Você pode fazer o hedge de muitas maneiras. E a Bolsa de Valores pode ajudar muito nisso. E como isso funciona? É através do mercado de derivativos, tá? E o mercado de derivativos é baseado em quê? Em índices, taxas, preços de mercado. De uma forma geral, é você, através de um derivativo, determinar em uma data futura o valor daquilo que você vai ou receber ou pagar. É isso que é o que a Bolsa de Valores pode ajudar para você fazer o hedge da sua operação, tá certo? Agora, vamos entender um pouco mais a fundo o que são os derivativos, tá? Então, os derivativos são instrumentos financeiros, né? O próprio nome já diz. Derivado de um preço de um ativo, pode ser uma commodity agrícola, como o café, como o açúcar, tá certo? Outras, como o trigo, o milho, que estão cotados em Bolsa, por exemplo, na Bolsa de Londres e de Nova York. E são esses índices, né? Esses valores que o mercado que exporta açúcar utiliza. Então, quando você vai vender açúcar, o preço, você vai exportar daqui a seis meses. O preço, você já tem projetado. É aquele preço que você vai receber naquela data. Isso que é um derivativo, tá certo? Agora, existem derivativos físicos e financeiros, tá certo? E, basicamente, se negocia, no prazo futuro, aquele valor prefixado, tá certo? Tem um contrato, tá certo? E ele dá até o exemplo que quem opera em dólar, na verdade, ele não opera a moeda em si. Ele opera o valor da moeda no momento presente, na vista, tá certo? Ou no futuro. Então, tem muitas situações. Quatro são os tipos de derivativos mais comuns que a Bolsa oferece, tá? Então, vamos ver agora. Então, esses são os quatro. Contrato a termo, contrato futuro, opções e os swaps, tá? Vamos ver cada um deles, tá? Então, primeiro, o contrato a termo é um compromisso de venda ou compra, tá? De um ativo, por um determinado preço e uma data futura determinada, tá certo? Então, no caso do contrato a termo, o prazo é aquele, tá? Não se antecipa o valor. Já o contrato futuro, também é um compromisso de compra e venda de um ativo, mas pode haver a liquidação da operação antes do prazo futuro. Por quê? Porque os índices, eles variam dia a dia e você pode antecipar, tá certo? Com base na valorização ou desvalorização diária daquele derivativo, tá certo? Agora, o que são opções, tá? Opções é o direito de comprar ou vender um ativo financeiro por um preço determinado e um prazo futuro. Através de quê? De índices, como, por exemplo, o índice Ibovespa, os ETFs, que é outro tipo de opção. E você depois, por último, também um outro mais comum, são os SWAPs. Os SWAPs já são ativos financeiros que o Banco Central coloca no mercado quando há uma drástica desvalorização ou valorização. Quando o real perde muito valor, é o SWAP tradicional. Quando o real se valoriza muito e rapidamente, aí você tem o SWAP reverso. E esses papéis o Banco Central coloca na Bolsa de Valores e você pode comprar, tá certo? Pode investir, né? Melhor dito. Bom, agora vamos dar exemplos para cada tipo de derivativo. No contrato a termo, o NDF, tá? É um contrato bastante popular. Os famosos NDFs que você pode investir no balcão da B3. Obviamente, você só pode fazer isso através de uma corretora que esteja credenciada para isso e se determina o valor daquele contrato e você faz o RED garantindo, no caso da exportação, que você vai receber aquele valor combinado no contrato. Já o contrato futuro, você tem os ETFs, os índices mais comuns, o ETF, o Ibovespa, o SP Futuro. Então, esses índices permitem operações de contratos futuros e são uma excelente opção, uma excelente maneira, vamos falar de maneira, forma, estratégia para você fazer o RED da sua operação. Depois, você tem as opções. As opções é mais usado realmente para investimentos e tem dois tipos. É o direito de você comprar, chama de call. O call remete o direito de compra de uma ação ou de um ativo. E o put é o direito de venda, tá certo? Tem alguns outros detalhes. O vídeo hoje não é para explicar a fundo, mas são os tipos de operação. E também você prefixa o valor que você vai receber. Seja, mas no caso das opções, você tem o direito na data que você pode vender ou comprar de acordo com o que você determinou no contrato, desistir. Também é possível, tá certo? E por último, os swaps, tá? Os swaps são títulos colocados pelo Banco Central Brasileiro no mercado e você também pode ter acesso ao swap para fazer sua estratégia de RED. Esses são os mais comuns. Agora, para a gente concluir, pessoal, esse vídeo de hoje. Qual é a importância de você contar com uma assessoria para a gestão dos seus investimentos no dia a dia, tá? E a contratação de uma boa assessoria é fundamental. Por quê? Porque se você tem metas de médio e longo prazo, tá? Seja para investir na Bolsa, seja para fazer uma gestão das suas exportações e importação, seja para fazer outros investimentos, né? Para capitalizar sua empresa ou de forma privada ou pessoal, sem dúvida você precisa contar com uma boa assessoria. E o detalhe é o seguinte, nós da Celera Export temos empresas, parceiros que podemos te indicar. Então, se você tem necessidade, quer saber mais, quer investir, entre em contato conosco pelo e-mail contato.acelerexport.com e nós vamos colocar você em contato com os nossos parceiros para te ajudar, tá certo? A fazer estratégias de RED e investimento para as suas exportações e importação. E basicamente são quatro pontos que eles ajudam muito a você se desenvolver. Primeiro, na estratégia empresarial. Então, se você está desenvolvendo sua exportação, ele vai ajudar para que sua exportação seja rentável e que você não perca dinheiro. Porque a variação vai acontecer e é impossível prever. Você só consegue prever através do mercado de derivativos. Porque aí você faz um contrato. É como um mundo paralelo. Mas você precisa ter uma boa assessoria. A rentabilidade, né? Ter as melhores rentabilidades, porque você viu nos tipos de derivativos. Tem vários, né? Tem várias maneiras. Você pode fazer uma opção, você pode fazer o contrato a termo, né? Contrato futuro, swap, né? Você tem várias formas. Quem é que vai te orientar melhor para a tua situação? A sua assessoria. Então, rentabilidade é outro ponto. Liquidez, para que você tenha o capital o mais rápido possível. E a segurança, minimizar risco, né? Porque o comércio exterior, o comércio de uma forma geral, tem riscos. E a gente precisa aprender a minimizá-los. Tá bom? Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, é momento de dar teu joinha agora. Curta, comente, deixa teus comentários aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com muita gente. Pode ser que você tenha algum parceiro de negócios, alguém que você pode contribuir. Compartilhe nosso vídeo, tá certo? E todas as quartas-feiras você recebe um conteúdo gratuito aqui do nosso canal, que é patrocinado pela nossa empresa Atena Trading, tá? Importação e exportação. Então, eu fico por aqui. Convido você a acompanhar também as nossas redes sociais. Arroba, trader underline carlosmoura. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e aqui no YouTube. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima semana. Sucesso a todos. Tudo de bom, hein? Sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho